Olá pessoal, vamos fazer uma receita de pudim? Coloquei um copo e meio de açúcar e meio de água, aí eu coloquei os ovos, quebrei os ovos dentro do copo primeiro pra não estragar minha receita, aí eu tô colocando o leite condensado, eu raspo bem a caixinha pra não desperdiçar tanto, né pessoal? Aí, ó, agora vou colocar a mesma quantidade do leite condensado de leite integral, leite comum, e vou levar pro liquidificador, aí eu vou bater essa mistura por dois minutos e meio a três, aí fui mexer minha, a salda, que já tá quase ficando boa, aí vou fazer outra receita, porque eu faço duas receitas, aí já quebrei os ovos, aí fui ver, ó, a calda já tá no ponto, tá ótima, agora vou untar, né? Vamos untar a forma com a calda, a calda bem morena, eu gosto assim, não tão morena que chega a amargar, mas pra ele ficar em cima bem moreninho. E eu gosto assim, ó, uma calda bem, olha que calda linda, pessoal, não é porque fui eu que fiz, não, gente, mas essa calda ficou top, viu? Ela ficou maravilhosa. Olha aí, quase que o pano cai lá dentro, porque isso tá quente demais, vocês não tem noção da quentura que tá, olha aí, ó, que maravilha de calda, olha gente, bem de perto, que linda. Aí, ó, tô fazendo a outra receita, colocando o leite condensado, né, nos três ovos, eu uso só três ovos, pessoal, aí, ó, raspa bastante a caixinha, né, aí eu coloco de novo, ó, a mesma medida de leite, né, o leite integral, da sua preferência, aí levo de novo ao liquidificador. Aí, pessoal, eu já reservei, ó, a primeira, aí eu coloco tudo junto, aí depois que eu bato, coloco tudo junto, aí coloco a assadeira, uma assadeira com água e despejo, olha, pessoal. Aí tem duas receitas, viu, gente? Porque a minha família é grande, então eu faço um pudim grande. Aí eu vou colocar o papel alumínio, é lógico que o brilhoso, o lado brilhoso do papel pra baixo, né, pessoal? Eu aprendi isso. Aí, ó, tô terminando, finalizando, o forno já tá quente, pessoal, já deixo o forno esquentar. Aí levo ao forno por uma hora, pessoal.